Olá, crianças! Estamos de volta com a nossa aula de matemática. Eu sou a professora Marina e nós estamos estudando sobre o espaço amostral, análise de chances de eventos aleatórios. Agora, nós queremos aprofundar um pouco mais seu conhecimento. Primeiro, nós vimos as chances de sair o número, como parou ímpar, caro coroa, quantas chances nós tínhamos dentro de cada jogada. Agora, nós vamos ver as chances, né, de sair um número com outro. Por exemplo, aqui eu tenho o número 1, olha só. De sair, eu posso montar 1 com 6, eu posso montar 1 com 5, 1 com 1, 1 com 4 e aí eu vou ter 6, só com 1 eu vou ter 6, certo? Se eu pegar o 2, eu vou ter mais 6 chances, não é? Ou seja, eu vou pegar, vou montar o 2 com 4, o 2 com 5, o 2 com 3, o 2 com 2, o 2 com 6, o 2 com 5, então eu vou ter 6 chances também. Com 1 eu tinha 6, com 2 eu vou ter mais 6, consequentemente, se eu tiver 3 aqui, eu vou poder montar as mesmas coisas, ó, o 3 com 1, vamos pegar aqui o 1, o 3 com 1, eu vou poder montar o 3 com 2, o 3 com 3, com 5, com 4 e com 6, vou ter mais 6. Então, aqui, ó, eu já tive 3 vezes 6, 18. Então, eu tenho 6 amostras aqui, consequentemente, eu vou poder montar mais 6 de cada uma. Como que eu vou fazer, então? Eu vou multiplicar 6 chances dessa, mais 6 chances dessas, eu vou ter 36 possibilidades de montar chances diferentes de aparecer os números, né? A possibilidade de eu fazer essa montagem vão ser 36 montagens diferentes, né? De cada um com o outro, certo? Como fica isso, professora? Acompanha comigo aí na telinha. Podemos verificar 36 combinações de resultados para o lançamento dos dados, né? Eu fui fazendo aqui, mostrando para vocês como ficaria. Olha só, como saber quantas são as possibilidades de resultados de lançamento de um dado. Então, quando nós lançarmos os dois dados, nós vamos ter 36 combinações diferentes, né? Agora, chances de sair o número 4, nós vamos ter 2 de 12, se eu tenho dois dados, e uma de 6. Agora, as combinações aí, de montar números diferentes, eu vou ter 36, eu vou ter 36, porque de cada um eu posso montar mais 6, de cada um dado. É possível determinar qual o resultado de cada lançamento? Não, nós não temos como montar, né? Nós temos, assim, uma previsão, porque nós sabemos a quantidade que temos. O lançamento, ao lançar um dado, podemos ter como resultado qualquer uma de suas faces. Olha só, eu tenho 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Ou seja, neste experimento, temos um total de 6 possibilidades de resultados. Aí, observe aqui. Podemos apresentar os resultados na forma de uma tabela. Veja só aí. Observe. Essa tabela, eu tenho aqui um dado, digamos que na horizontal eu tenho um dado, e na vertical eu tenho um outro dado. Se eu juntar os dois dados, olha só, as chances que eu vou ter aqui. Um dado, eu vou montar essas chances aí, montando com outro dado. Eu vou poder montar 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4 números, 1 com 5 e 1 com 6, porque eu tenho dois dados. Se eu pegar o outro dado, como eu mostrei para vocês, é que eu tenho o número 2, certo? Eu vou montar o 2 com 1, um 2 com 2, um 2 com 3, um 2 com 4, um 2 com 5 e um 2 com 3. Se eu pegar o número 3, como eu mostrei para vocês, olha só, eu também vou poder montar o 3 com 1, o 3 com 2, o 3 com 3, o 3 com 4, o 3 com 5 e o 3 com 6. Perceberam que cada um eu tenho 6 possibilidades de combinações? Aqui já são combinações, né? Eu já vou estar combinando. O 4, também eu posso combinar o 4 com 1, o 4 com 2, o 4 com 3, o 4 com 4, o 4 com 5 e o 4 com 6. Da mesma forma, o 5, perceberam? Da mesma forma, o 6, ou seja, olha aqui para mim. Vem aqui comigo. Olha só, como eu falei para vocês, o 1 eu posso combinar com 1, mas eu também posso combinar com 2. Viram só? Eu posso ir combinando com o 3, olha só. Da mesma forma que está lá na telinha, acompanha lá comigo. Perceberam? Então, eu vou ter 6 vezes 6 chances, 6 de um dado, vezes as 6 do outro dado. Uma outra forma. Aqui nós temos uma outra pessoa falando assim, olha, eu pensei diferente, mas eu encontrei o mesmo resultado. Ela colocou o número 1 lá e colocou as 6, os 6 do outro dado, né? Então, ela pode lá combinar todos esses. Olha só. O 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5 e com 6. Da mesma forma, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Combinando com todos os outros números. Olha só. Viu só as combinações? Ou seja, fazendo uma multiplicação, eu encontro o cálculo bem rápido, que é 6 vezes os outros 6 números que tem. Viram só? Quantas chances eu for contar aqui? Quantos vão dar? 36, não é isso? 6 combinações. Eu calculei mentalmente, se cada face de um dado pode combinar com 6 possibilidades do outro dado, então teremos que fazer isso 6 vezes. Assim, se eu fizer 6 vezes 6, encontrarei o número de possibilidades de combinação. Esses resultados, 36. Então, aqui nós temos, né, uma amostra de possibilidades que dá para fazer. Espaço amostral é o conjunto formado por todos os possíveis resultados de um experimento. Agora, vem aqui comigo. Quando nós estudamos a primeira vez sobre isso, o que nós vimos? Se eu for tirar um número, eu tenho as possibilidades de tirar dentro daquele dado ou daquele jogo que nós fizemos. Quando nós falamos de espaço amostral, nós vamos falar de resultados possíveis que podem sair, ou seja, de combinações que nós vamos fazer. Já é o mesmo conteúdo, um pouquinho mais além daquela primeira informação, né, que dá para a gente saber. Vamos ver um outro exemplo aqui na telinha? Ana está brincando de cário ou coroa. Se ela lançar 3 moedas, o que encontrará com as possibilidades de resultados? Apresente os possíveis resultados que Ana irá encontrar. Então, se você tiver aí moeda, tenta fazer aí as possibilidades que ela pode encontrar. Veja bem, ela tem 3 moedas. Quais combinações ela pode fazer? Vamos ver? Ao lançar as 3 moedas em cada jogada, Ana poderá encontrar os seguintes resultados. Observe aí. Ela pode, na primeira jogada, encontrar cara, cara e cara. As 3 saem cara, né? Ou ela pode sair coroa, cara, mais cara, nas 3 moedas. E na terceira? Cara, mais coroa, mais cara. Quantas combinações nós já temos aí? Nós já temos aí 3, 6, 9. Mas será que só essas aí, vamos ver aqui? Ela pode também tirar coroa, mais coroa, mais coroa, não é? Olha só, mais uma, né? 5 já mais aí, ó. Coroa, mais coroa, mais coroa. 5 vezes 3, nós já temos quantas aí? 15, né? E agora, coroa, mais cara, mais coroa. 6 vezes 3, nós já temos aí quantas vezes? 18. E cada vez vai acrescentando mais 3 possibilidades diferentes. Olha só, cara, coroa e coroa. Percebam que todas estão diferentes. São possibilidades diferentes. Olha só, cara com cara, com coroa. Agora, vamos ver o resultado aqui em imagens, né? Assim, ela poderá ter 8 resultados diferentes. Veja o esquema. Note que a ordem das moedas confere resultados diferentes. Perceberam? Olha aí, na primeira jogada, saiu todas caras, né? Aí nós vemos aí, na outra, todas coroa. Na outra, cara com cara e coroa. Então, nós temos vários símbolos aí, representam a parte que parece o dinheiro, tá? Símbolo do dinheiro, o cifrão. Olha as chances de possibilidades. Ao lançar um dado e uma moeda, quais são as possíveis combinações de resultado que se pode obter? Vamos ver? Uma das possibilidades seria o uso de cálculo mental para representar duas possibilidades de resultados do lançamento da moeda, né? A combinação a ser seis possibilidades de resultado do lançamento do dado. Por exemplo, a moeda, ela tem cara e coroa. Então, ela tem quantas possibilidades? Duas. E o dado? Ele tem seis, não é isso? Então, se eu juntar as duas, combinando com as outras seis possibilidades, eu tenho duas vezes seis. Que vão dar quantas possibilidades de combinação? Doze possibilidades. Porque aí eu estou multiplicando as duas possibilidades das moedas com as seis que temos no dado. Continuando aqui. Ao lançar um dado aqui também, aí tem uma outra forma. Também poderemos existir formas esquemáticas ou pictóricas de representação dessa solução. Vamos ver aqui, por exemplo, olha só. Ali está no cálculo, né? A primeira representação. E agora aqui, de forma de desenhos que nós chamamos pictóricas, né? Por exemplo, aí a representação do número um do dado, mais a moeda aí que nós chamamos de coroa. Do lado, nós temos o um, mais a cara. E nós já temos aí dois, né? Olha só a quantidade. No total, vai dar doze. Da mesma forma, perceberam? Todas essas são possibilidades de combinação. No campeonato de atletismo da escola, Roberta, Mariana e Karina estão disputando a prova final da corrida de 100 metros. Quais são as possíveis resultados de competições? Observe aí. Em uma disputa, os competidores são classificados em posições. Assim, será necessário determinar a ordem primeira, segunda e terceira. Veja aqui como está. Entre as meninas, uma possível representação dessa solução poderá ser representada da seguinte forma. Então, aqui, ó, há chances de possibilidade que aparecem no primeiro, segundo e terceiro lugar. Que nós temos seis, não é? E uma outra forma seria de forma pictóricas, né? Que são através de desenhos. Então, nós vamos... Representação pictória. Pode haver ainda outras formas representativas das soluções desse problema. Indicando seis possibilidades de resultado dessa competição. Então, nós podemos ter aí várias formas, né? Duas... Aí, nós fizemos três vezes... Duas vezes três, que deu seis, né? Mas, nós vamos finalizar por aqui. Deu para entender? Nós temos aí as possibilidades, né? De combinação de cada chance. No caso da moeda, a moeda tem duas. E aí, mais as seis possibilidades do dado, nós multiplicamos. Duas vezes seis, vai dar três. Então, nós temos aí todas essas chances de possibilidades. Ficou com dúvida? Quer assistir de novo? Entra na plataforma Eduque. Nela, você tem acesso a essa aula e as demais. Até mais! E aí